Hum, desde 2012 as mulheres fazem história no UFC, muitas marcadas por conquistas. Conheça oito mulheres que assumiram sua homossexualidade no UFC. Fala galera, vamos começar nossa lista de oito mulheres lésbicas do MMA com Lins Carmold. Ela foi a primeira mulher a pisar no autógono e também a primeira a assumir sua homossexualidade. Ela que foi também da aeronáutica norte-americana. Também teve a brasileira Jéssica Andrade, que não fala muito sobre sua homossexualidade, não costumava dar entrevistas, mas quando deu, falou que também no MMA, no UFC, existe sim muito, mas muito preconceito segundo ela. Também teve Raquel Peniton, ela que é norte-americana, participou de um reality show UFC Ultimate Fight, venceu, ficou muito famosa, muito conhecida e também lá assumiu sua homossexualidade. Também tem a brasileira Ediane Gomes, que chegou a vencer um homem aqui no Brasil. Ela foi uma das pioneiras brasileiras e nunca escondeu de ninguém sua preferência por ficar por mulher. E aí, não, nem liga pra isso. Também tem a norte-americana Tonya Ehringer, que é uma das mulheres mais poderosas do MMA feminino, tendo muitas vitórias, inclusive um cinturão dos pesos galos. Fala abertamente sobre ser lésbica, sem nenhum problema. Jéssica Aguilar, mexicana, ex-campeã do peso palha na World Series of Fight. Jéssica Jaguilar ganhou o cinturão, muitas vitórias, também linda, e não tem problema de falar que é lésbica. Isso mesmo. Mais uma brasileira, Renata Lívia Souza, campeã da divisão peso palha invicta. Renata Lívia Souza veio de São Paulo e tomou conta do mundo. Também é lésbica e não vê nenhum problema com isso. Quem chegou é ela, Amanda Nunes, que é a queridinha hoje de todos os brasileiros que acompanham o MMA. Muita gente torce, sim, e torce por ela. Também é lésbica e parece que não vê nenhum problema nisso, sempre vitosa. E aí, faltou alguém nessa lista? Vale lembrar que nem todas as mulheres, inclusive a Ronda, uma das mais famosas, não é lésbica, viu? Muita gente acha que todas as mulheres vencedoras têm que ser sim ou não. Curte, comenta, compartilha, toca no sininho, bloco social. Tchau, tchau.